Aí eu vi a lua, eu vi o sol, eu falei, meu avô, tá tudo certo. Aí eu falei, meu, primeiro que não saiu, começou a ventar lá em cima na hora que eu tava. Começou a trocar o dia pela noite. Não, até era o sunset, a decolagem do sunset, é um bicho. Mas o mais difícil, a perna ficou dura, uma hora balançou lá e ficou dura. E o mais fácil era se tirar do que descer a escada. Porra, a B6 tava me comendo, se ataca, né? Mas aí, esse negócio é pra mim, e é, isso é o mais justo. É isso.